Fala aí rapaziada do canal, beleza? Gilberto Inversão chegando com mais um vídeo bacana pra você aí Galera é sempre buscando melhorias pra o canal porque vocês merecem Estou muito feliz, graças a Deus o nosso canal está indo muito bem E não seria possível o canal ter sucesso se não fosse o companheirismo de todos vocês que assistem Você que está se inscrevendo, você que deixa o seu like e isso fortalece demais o canal Então buscando a melhora pessoal, aqui onde eu moro o espaço é muito pequeno Tem que contar também que os vizinhos colocam som e faz barulho, enfim É muito complicado gravar um vídeo aqui Então o que que acontece? Buscando a melhoria nos vídeos para o canal Nós estamos hoje fazendo aqui em casa um pequeno cenário Nós vamos colocar nessa parede a logomarca do Youtube Aonde também vai ter descrito ali o canal, o nome do canal Gilberto Inversão Assim nós vamos estar colocando por aqui uma mesa, uma cadeira ou algo semelhante Para estar melhorando o conteúdo para os próximos vídeos do canal Gilberto Inversão Claro que eu não poderia deixar de mostrar para você a criação do cenário Então eu conto com você, conto com o seu apoio Você que não é inscrito aí, com gentileza, se inscreve Tudo que eu peço pessoal é com você, se inscreva no canal, beleza? Se inscreve no canal, além de deixar o seu like O seu like fortalece muito o canal Você não faz ideia de quanto fortalece um like seu Beleza? Então para isso, para fazer isso nós vamos estar usando aqui Uma régua de pedreiro Esse pincel aqui Esse pincel pequeno Nível Esquadro Lápis Trena Para a lata de tinta Então acompanha aí Que eu tenho certeza que o resultado vai ficar Nota 10 Bom pessoal, aos poucos está sendo formado aí o nosso cenário Você pode observar aí que já está Com a marquinha aí Do Youtube Já está aí O quadro Onde já está pronto para pintura Aqui pessoal, eu vou colocar o nome do Youtube Como você pode ver aí Não está Tão visível Porque só está Pintado de lápis por enquanto Eu vou continuar aqui o nome Vou colocar ali em cima o nome Ou aqui do lado Enfim, ainda não sei Mas daqui um pouco a gente volta Mostrando ele Em fase de pintura para você aí Aqui pessoal Deixa eu te falar aqui Daqui Da linha de dentro Até essa outra linha de dentro aqui Tem um metro e vinte centímetros Tá? Esse espaço Entre um e outro Onde vai ser pintado de branco Tem oito centímetros Tem oito centímetros É oito em volta Daqui De cima Para baixo Eu coloquei Setenta e cinco centímetros Tá? E Eu dividi no meio aqui Dividi no meio De lá para cá Na horizontal E na vertical E aí fiz Baseei aqui mais ou menos Para o símbolo Ficar exatamente No meio do quadro Tá bom? Aqui já está Também Para acrescentar no cenário aí Uma Uma luz Um farol Onde vai auxiliar Na iluminação Vou acender ele aqui Por enquanto está assim Tá? Vai auxiliar aí na iluminação E eu vou estar buscando Cada vez mais melhorias aí Continua aí galera Que daqui um pouco Você vai acompanhar ele Pintado aí Tamo junto Bom pessoal Terminei aqui toda A parte de inscrita Como você viu Eu tinha colocado aqui O nome Youtube Tirei E coloquei aqui embaixo Aí tentei desenhar Uma mãozinha também Aqui Vamos ver depois da pintura Como é que vai ficar Lá em cima É que eu coloquei O nome do canal Aqui pessoal Nós vamos estar usando Essa tinta azul Essa tinta azul Eu consegui um pouquinho ali Não vou precisar fazer O vermelho Eu vou usar Bisnaga vermelha E para fazer o preto Bisnaga preta E aqui Está a tinta branca Essa é a branca Eu vou fazer a mistura aí Para fazer a cor Que eu quiser No caso A preta e a vermelha E vou utilizar também aqui Um rolinho E os pincéis Como eu lhe falei E aí E aí Se inscreva. 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 E aí eu acabei fazendo e não coloquei o L. Agora nós vamos lixar o G e o I. Vamos passar uma tinta rosa e depois vamos refazer o nome. Acompanha aí. Pronto galera, cenário terminado, graças a Deus consegui, deu muito trabalho. Pessoal tem quase uma semana que eu estou aqui mexendo nesse cenário. É claro que se você for pegar para fazer, rapidinho você faz, né? Mas devido a falta de tempo, mas devido a falta de tempo, passava a mão de tinta, esperava secar, ia trabalhar, então deu muito trabalho. Então eu já lhe peço isso, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o like aí, pois ajuda demais no canal, tá bom? Então, outra coisa, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares aí, tá legal? Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que daqui vai sair novos vídeos aí para você. Então, conto com o seu carinho, conto com o seu apoio e já lhe pedindo também, se inscreve aí no canal do meu filho Felipe Invenção, vai estar aparecendo aqui no final da tela e também nos cards, tá beleza? Se inscreve no canal dele aí, ativa as notificações e acompanha aí que brevemente o canal Gilberto Invenção vai estar trazendo experiências novas para você aí. Tudo de bom galera, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho